A fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou. E eu não sei mais cantar não. Gente, eu não sei cantar, não sei dançar, mas eu sei contabilidade. E é sobre contabilidade que a gente veio falar. Hoje eu acordei empolgada. Na realidade eu tô feliz, né? A internet tem muito disso, a gente tem que estar empolgada, feliz. E hoje, apesar de dormir muito pouco, acordei ontem de sair, ontem do forró de madrugada. Ainda tô com a mesma make. Vou postar uns vídeos rapidinho aqui pra vocês. Até porque eu preciso ter constância no meu canal, pra que vocês possam interagir mais comigo. Então, eu acordei hoje e disse, eu vou responder os meus seguidores. E aí eu vi muito comentário fofo. Vou mandar um beijo super especial pra Valdeci Gonçalves. Que além de assistir o meu canal, ela ainda indica, ela fica dizendo assim, ó, esse vídeo é pra fulano, pra ciclano. Então, muito bem, parabéns, muito obrigada pelo auxílio. Ginaldo, Vinícius, Anderson. Gente, muito, muito comentário fofo. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Kellen, Jéssica de Manaus. Jéssica é a minha parceira, contadora lá de Manaus. Na realidade, eu acho que ela é de Recife e mora em Manaus. Então, muito obrigada pelo carinho, pelas dicas. A gente se fala lá no Instagram também. Gestão Contábil, Anderson Souza, inclusive eu vou, esse vídeo é pra responder a Anderson Souza, tá? Isabela, Ellen Everton. Então, assim, beijo pra todo mundo. Super especial. E Everton, ele, vou responder a ele porque é o seguinte, ele me pergunta uma empresa que ele tá, uma empresa dele foi, é, ai gente, peraí, deixa eu ajeitar as bolas. Ele me pergunta em relação a uma empresa que foi sofrer uma fiscalização, olha, presta atenção, fiscalização e tinha funcionário sem registrar. Só que a empresa não estava constituída o que fazer. Bom, é o seguinte, toda empresa tem um responsável legal. Então, eu sugiro, não existe, não tem condições, tá, Anderson, de você registrar o funcionário com data retroativa, sem que o CNPJ esteja aberto. Mas é o que você faz, você não pode, se foi fiscalizada, e tem que registrar o funcionário, tá? Por isso que eu digo, gente, é mais barato você registrar as pessoas, é mais barato você aconselhar isso pros empresários. Sei que existe essa cultura de colocar pra ver se dá certo. Ah, tem a questão dos três meses, fica três meses, depois eu registro. Não existe isso, tá, gente? Os três meses de contrato de experiência é com registro em carteira, tá, gente? Não existe. Lá no escritório, quase sempre, meus clientes falam assim, ah, coloca os três meses sem registrar. Não existe, tá? São três meses, o funcionário trabalhou 15 dias, tem direito a verbas rescisórias. Então, o ideal é que você acerte com ele o contrato de experiência com registro em carteira. Fica muito mais barato pra você. Inclusive, vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças financeiras entre registrar um funcionário ou não registrar um funcionário. Quanto é que fica mais barato, tá? Mas respondendo a Anderson, ele me pergunta, como fazer? Eu tô perdido porque a empresa não era constituída. Então, qual é a dica, tá? É você pegar o responsável, o dono da empresa, tá? Esse período que antecede a abertura do CNPJ, tá? A constituição da empresa, onde a empresa de fato nasce. Você registrar na pessoa física, certo? Você abre o e-social da pessoa e registra na pessoa física. Então, eu tenho uma empresa a partir de maio, mas o meu funcionário já trabalhava pra minha CISO. Então, antes disso, ele registra como pessoa física. Após a abertura da empresa, eu registro na pessoa jurídica. Então, isso você vai ficar kit com o seu funcionário, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. Continuem fazendo perguntas. Eu trouxe esse tema, eu poderia ter respondido ele lá. Mas eu trouxe esse tema porque eu acho que é algo muito comum. Departamento pessoal, são dúvidas constantes. Então, se você tem dúvidas sobre departamento pessoal, coloca aqui. Inclusive, eu vou chamar pessoas especializadas em departamento pessoal pra trazer, pra responder pra vocês. Vou convidar um advogado de direito trabalhista também pra falar sobre isso. Eu já tenho no meu canal falando sobre demissão por justa causa, admissão retroativa. Então, continuem fazendo suas perguntas, sugestões de vídeo. Todas as sugestões de vídeos eu vou fazer. Teve uma menina que me deu umas 5 sugestões de vídeos. Eu esqueci o nome dela, mas muito obrigada, tá? Vou fazer pra todo mundo. Beijinhos, um excelente dia. Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de comentar, não esquece de curtir, indicar esse vídeo pra quem é da área de contabilidade, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.